Porque uma tentativa de homicídio foi registrada na região Nordeste Mineira, dessa vez na cidade de Jequitinhonha. Um homem foi atingido por golpe de faca. E segundo a polícia, o crime pode ter como causa uma briga, né, Fantônio? Uma discórdia. Exatamente, Nicomédias. Veja bem a situação. O cidadão, ele contou à polícia que estava em casa quando foi atacado por um homem armado com uma faca. Com uma faca tipo peixeira. A faca tinha uma lâmina de 17 centímetros, Nicomédias. Mas para quem não tem a noção do que são 17 centímetros, mais ou menos um parmo, né? Como a gente fala, mineiro fala, mas mais ou menos um parmo, né? Então essa faca com a lâmina de 17 centímetros, ela foi cravada no estômago da vítima, no abdômen da vítima. E o cidadão ainda tentou movimentar, mas aí aquela luta entre o suspeito e a vítima a faca quebrou Nicomédias. E segundo a vítima, foi justamente o fato da faca ter quebrado que salvou a vida da vítima. Em seguida, o autor fugiu, a vítima foi socorrida, evidentemente, pela polícia militar, foi levada para o atendimento, na unidade de pronto atendimento, não corre risco de morrer e a polícia está à procura desse cidadão que praticou essa tentativa de homicídio. Mas por que dessa tentativa de homicídio? De ele ter investido contra a vítima? Segundo também consta no relatório policial, o homem vítima teria dado uns tapas na namorada do suspeito e ele resolveu cobrar essa situação. Agora, outra situação, Nicomédias, por que não procurar a polícia? Aí você veja só, a polícia que poderia ter atendido esse cidadão porque ele agrediu uma mulher, não vou aqui capturar as possibilidades de crimes, de você agredir, dar tapas numa mulher, aí a polícia que poderia ter resolvido essa situação antes, agora vai atrás do cidadão para uma questão muito mais complicada, de tentativa de homicídio, um crime mais elevado ainda em relação à agressão à mulher ou parecido. Então veja bem, Nicomédias, nós precisamos ter mais tolerância e acreditar na polícia, acreditar na justiça para não justificar um crime contra o crime mais grave, Nicomédias. E outra coisa, né? É uma espécie de buscar a justiça própria, né? Um vem e golpeia com faca, o outro lá usa a criatividade do mal para colocar, entorpecer alguém através de uma bebida, para praticar estupro. É a mente, Fantoni, é a mente do mal, é que vou pingar as gotas, sei lá de que, chama Boa Noite Cinderela, o nome do trem? Boa Noite Cinderela? É, pingar não sei o quê, e o sujeito pensa só com o mal, pinga aqui, eu vou odar, vai cochilar e eu vou abusar. Aí vem o delegado e chulepe, vem a justiça e mete a caneta também. É, você está querendo Boa Noite Cinderela? Você vai dormir então no castelo de Grace, o pessoal chama lá assim, sabia? É. Aí o outro pega a faca, discute, briga, bate. Ah, está difícil.